Pergunta de um inscrito. Oi, professor, tudo bem? Então, queria tirar uma dúvida. Eu já fiz aula de Taekwondo e fiz até a faixa amarela. E dei uma parada. Agora pretendo voltar, só que eu não tenho mais a minha faixa. Preciso fazer de novo para pegar a faixa amarela? Ou seja, o que a pessoa está querendo saber? Mudando um pouco a perspectiva, mas nesse mesmo conceito. Um aluno começou no Taekwondo, fez o exame de faixa, passou até a faixa amarela, por exemplo, ficou um tempo parado, se mudou, sei lá o que, aconteceu qualquer coisa, ficou um tempo parado e retornou algum tempo depois. E aí quer saber se aquela faixa que ele tinha conquistado permanece ou se ele precisaria voltar para a faixa branca. Então, o que eu falo? Tudo o que eu falo aqui do canal é meu ponto de vista. Se você pensa diferente, se você conhece pessoas que pensam diferente, está tudo bem, mas é o que eu penso. Quando você faz o exame de faixa em instituições de referência, federações, confederações, escolas, enfim, não vou entrar nesse mérito, isso é um mérito para outro vídeo, mas quando você faz exames de faixa, você recebe uma documentação oficial que é válida, é direito adquirido. Ou seja, você pode ficar 200 anos sem treinar taekwondo. Quando você voltar, você vai continuar com aquela faixa que você tinha. Aconteceu comigo. Quando eu me mudei para Blumenau, eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, eu já era faixa preta, primeiro dano na época, eu fiquei mais ou menos uns 3 a 4 anos sem treinar taekwondo. Estava com outros objetivos, enfim, não vem ao caso aqui. E aí, 4 anos depois, eu voltei. Encontrei uma academia em Blumenau para treinar e voltei a treinar taekwondo. Eu voltei para a faixa branca por conta disso? Não, voltei para a faixa preta. Claro que eu tinha já os certificados que me garantiam a minha faixa preta nacionalmente. Eu me formei primeiro dano no Rio de Janeiro e comecei a me graduar segundo, terceiro e quarto dano aqui em Santa Catarina. Comecei a Alexandre Coelho, quem acompanha aqui o canal já sabe. Então, assim, qual que era a minha responsabilidade na época? Era conquistar e sustentar, na verdade, não é nem conquistar, sustentar aquela graduação. Eu tinha subido um pouco de peso, eu estava sedentário, então eu tinha aquele pensamento de pô, eu não estou legal, estou 4 anos parado, vou voltar já para a faixa preta. Sim, vou voltar para a faixa preta. Correndo contra o tempo, para pegar a minha performance novamente, demorou uns 6 ou 7 meses, mais ou menos, para pegar aquela performance boa de novo, mas consegui e fiquei na faixa preta. Aí fiz o exame para segundo dano, 2 anos depois fiz para terceiro, 3 anos depois fiz para quarto, e daqui uns 4 anos eu vou fazer para quinto. 4 não, porque já sou quarto dano, é um ano e meio, mais ou menos. Então, faltam 2 anos e meio para fazer para quinto dano. Então, é direito adquirido, mas é claro, existem as ressalvas. Se você foi aluno de uma pessoa que não te entregou certificado nenhum, por exemplo, simplesmente fez o teu exame de faixa, te entregou uma faixa e acabou. Qual é a garantia que você tem de que aquela graduação realmente você vai ser reconhecido em outro lugar? Imagina o seguinte, tá? Um cenário hipotético. Eu sou certificado Federação Catarinense, CBTKD, CUCI One e Tchamonkwan. Eu tenho 4 certificados, 2 nacionais e 2 internacionais. Todos os meus alunos recebem, as faixas coloridas recebem certificados da Federação Catarinense, obviamente eu estou em Santa Catarina, e da Tchamonkwan. É, Tchamonkwan, o certificado é internacional. Poucas pessoas têm no Brasil, mas todos eles recebem. Então, se eles saírem daqui e forem para uma outra academia, a outra academia tem a obrigação de reconhecer. Se não reconhecer, alguma coisa tem. Mas vamos partir do princípio que chega um aluno na minha academia e fala assim, pessoa, eu sou faixa preta. Aí eu vou perguntar, tá, mas faixa preta de onde? Cadê seu documento que comprova que você é faixa preta? Qualquer pessoa pode chegar e falar que é faixa preta. Ah, não, eu não tenho certificado nenhum. Então, ó, você me desculpa, entre em contato com o seu professor, que você fez o seu exame com a faixa preta, solicita um documento oficial, manda para mim. Quando eu receber, eu vou encaminhar para a Federação, verificar se vai reconhecer, se não vai reconhecer, e ponto. Ah, não, pessoal, eu tenho sim, tenho um certificado da Federação Estadual, assim, assim, assado, lá de não sei de onde, lá, sei lá, Pernambuco, se que seja, apresenta o certificado para mim, eu vou mandar esse certificado para uma análise, que vai verificar a veracidade desse documento, para saber se não é nenhum certificado também emitido sem nenhum tipo de registro, eu chamo de papel de pão. Ou seja, certificado não vale nada. É muito comum a gente ter esse tipo de certificado. O professor emite certificado próprio e vai graduando seus alunos, não registra em instituição nenhuma, amanhã ou depois aquele aluno sai das asas desse professor, procura um outro professor por algum motivo, e a graduação não é reconhecida. Isso é comum. Infelizmente, isso é comum. Então, eu, no meu ponto de vista, eu sempre faço questão de entregar o certificado nacional e o certificado internacional para os meus alunos. Quando eles saírem daqui, forem para outro país, forem para outro professor, forem para outra federação, forem para outra, sei lá, instituição nacional, seja lá o que for, eles vão ter a graduação registrada. Então, é uma garantia que eles têm, lembrando, de direito adquirido. Ah, mas o meu professor não me entrega certificado. Aí, enfim, não. Não tem muito o que fazer. Você precisa exigir que o seu professor te entregue um documento oficial que te garanta que você tenha a graduação. Senão, uma pessoa vai lá na Centauro da Vida, compra uma faixa, bota na cintura e desfila, bota a foto no Instagram, eu sou faixa preta. Tá aí, aí. Será que é mesmo? Será que passou por todo o processo de evolução? Será que teve aquela linear de crescimento? Será que pagou as taxas que deveriam ter pago para as instituições que administram o Taekwondo? Senão, vai virar apenas um certificado de papel de pão, como é comum. A pessoa entrega um certificado escrito à mão e tem instituições aí, uma específica, eu não vou falar o nome aqui para não arrumar confusão, que entregava certificado com erro, grosseiros erros de português, inclusive, nada contra quem não tem erro de português, mas convenhamos, um certificado de uma instituição renomada, uma instituição importante, vai ter erro de português? Entendeu? É meio sem sentido. Então, sempre que você for participar de uma academia, for começar a treinar com algum professor, investigue se aquele professor tem os registros que deveria ter, os registros nacionais, internacionais de preferência que vão certificar e garantir que aquele professor de fato é quem ele diz que é e que você vai ter a sua garantia de faixa, de graduação, se você sair das asas daquele professor e for para um outro professor diferente. Afinal, os alunos não são propriedade do professor. Não são. Então, os meus alunos, eles têm liberdade, eu não faço nem contrato com o aluno. Eles têm liberdade de se quiser ir para outro professor, vão, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esquece aí, se inscreve no canal para que o YouTube sempre te avise, recomende esse tipo de conteúdo para pessoas que têm realmente interesse nesse tipo de conteúdo. Então, eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês. Se inscreve no canal, ative a notificação, se tiver algum amigo que tenha dúvida com relação à graduação, ah, pô, eu fiquei tanto tempo parado, vou perder minha graduação, manda esse vídeo para ele, para que ele tenha todas essas visões importantes, para uma garantia de que ele pagou, muito provavelmente ele pagou para ter aquela faixa nova, então ele precisa ter o registro, documentação daquela faixa nova para que ele, caso vá para outro lugar, que ele continue com a graduação dele. Agora, se ele acha o normal, se ele quiser, uma coisa importante que eu esqueci de comentar, se o aluno quiser voltar de faixa por conta de, ah, eu não me sinto um faixa vermelha, por exemplo. Se ele quiser voltar de faixa, aí é uma decisão dele. Mas se não, minha opinião, fez exame de faixa, é direito adquirido e vai ser assim para sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.